Hã, é a Esmaelê, a rainha do bregafante É o LB, brota pra tu vir Hã, Paulo te ligou, ele tá perguntando Ele já me disse que tá com vários planos E o moleque é chato, o moleque tá ruizinho Só porque tu tá namorando com mim Não se coloca, não, o seu cheiro é caro LB no beat Hã, Paulo te ligou, ele tá perguntando Ele já me disse que tá com vários planos O moleque é chato, o moleque tá ruizinho Só porque tu tá namorando com mim Não se coloca, não, o seu cheiro é caro Hã, LB no beat O moleque é chato, o moleque tá ruizinho O moleque é chato, o moleque tá ruizinho